Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começando mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou pegar alguns PVPs aí com o meu Shellor, pra quem não sabe, eu criei um Shellor aí nível 80, comecei PVP nível 80 com ele, a XP dobrada, vou tentar melhorar, vou tentar colocar a XP x4 nessa conta aqui, pra que ele upe mais rápido, mas a ideia é pegar nível 200 em Coliseu com ele, beleza? Então a gente vai pegar um Coliseuzinho aqui, esse é o Shellor igual ao Shellor do Yoda, pra quem tá ligado aí, quem acompanha nossas lives lá na Twitch, tá ligado que o Yoda jogou Doffos, a gente fez uma campanha aí juntamente a toda a comunidade de Doffos, então também fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles que participaram dessa campanha, né? Todo mundo que em algum momento foi lá na live do Yodão e comentou pra ele jogar Doffos e quem donatou, quem falou pra ele ver clipe, todo mundo que encheu o saco dele, ele jogou, mano, a gente vai fazer um vídeo de conteúdo sobre isso também, pra quem não sabe sobre o que aconteceu, pra quem não sabe quem é o Yoda, né mano, é um dos maiores streamers do Brasil aí, jogador, ficou muito famoso por ser jogador profissional de LOL, E é isso, mano, e ele também jogava Doffos, mas vamos aqui, mano, e aí a gente criou um char pra ele, ele queria aí PVP de Shellor no Doffos, então a gente fez um Shellor pra ele jogar, e vamos ver aqui o que dá, mano, e aí depois disso eu acabei criando um Shellor igual aí ao que nós fizemos pra ele, só que eu também estou usando outras builds no meu Shellor, né? Ele queria jogar com retirada de PA, mas como fazia já muito tempo que ele não jogava, nós aconselhamos ele a jogar de agilidade, também causa bons danos, e também tem fuga e bloqueio, né, que ajudam pra ele não ficar travado nos adversários, então foi isso, mano, nesse vídeo aqui eu comecei com uma build de retirada, mano, estou com chance com retirada aqui, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, todo mundo que sempre pede, né, mano, tá aqui ó, tá aqui a build, é o cara chapéu, o capiru, e daí o resto ali vai nessa sequência, a sequência, a montaria, ai, caramba, é que minha lista tá chegando, velho, um asporte ali de retirada PA, e é isso aí, mano, eu vou dar um transporte, um rebobinar, colocar isso aqui, puxar o Yop pra cima, tirar a PA dele, jogar de volta pra baixo, tirar mais PA dele, e dar uma fuga, mano, ah, jogadinha boa, hein, vou bufando um sincro, mano, vou bufando um sincro, joguei o Yop lá pra trás, fiz todas as Paranauê dele, deixei ele com 6 PA's, mano, então é isso, ó, o set é, basicamente é esse, quem quer ver mais o set, ele vai estar aí, é, no nosso Instagram, mano, então se você quiser, se você quiser acessar o site aí, aliás, se você quiser salvar esse set pra você, eu acho que a melhor forma, acho que agora é no Instagram, né, mano, eu vou deixar um destaques no Instagram, e aí quem quiser salvar o setzinho, é só ir lá, tirar um printão, e aí, se a gente quebra, já segue a gente no Insta pra dar aquela ajuda, né, mano, custa nada, então beleza, ó, esse sincro tá com dois buffs, eu vou dar o terceiro buff nele aqui agora, ó, terceiro buff vai ser com, é, rollback, ó, vou dar um rollback da galera, beleza, muito bom, mano, ó, rollback bufou, na verdade bufou o soco, mano, Ah, NA, né, mano, já tinha bufado o soco, mas tudo bem, velho, os perras do cara vai perdendo de toda forma, mano, pra quem não sabe, né, é, eu vou explicar melhor, mano, eu vou ter que fazer outro vídeo, eu acho, não sei, mano, Yop 106, mano, acho que não compensa fazer outro vídeo, né, mano, ah, eu acho que não compensa, né, mano, Yop 106 aí, cheio de vida e tal, calma aí, vamos pensar, vamos pensar melhor nessa, nessa situação, né, então vamos com isso, ó, Beleza Beleza, mano, 6 peças pra ele, como eu dei paradoxo, o quadrante jogou de volta aqui pro outro lado, ele não tem muito pra onde correr, o nosso quadrante, nosso sincro, aliás, com 4 buffs, mano, A sincrada vai ser boa, mano, sincradinha de 5 buffs aí, bate mais de 1300, se eu não me engano, mano, bate mais do que 1300, se eu não estiver enganado, mas, como essa luta, ela tá ficando favorável, Eu vou tentar aumentar aí, a quantidade de buffs no sincro, pra tentar estourar no máximo dos buffs, mano, vamos ver se eu consigo, no máximo dos máximos, mano, vamos ver se eu consigo, velho, Vamos ver se eu consigo, né, fácil, fácil, não tá, né, mano, a gente gosta de usar, 1, 2, 3, 4, 5 buffs, o próximo que eu posso buffar ainda é o teletransporte, daí acho que acabou, mano, aí acho que acabou, Pelas magias que eu já tenho desbloqueadas, eu só consigo dar mais o teletransporte pra pegar o último buff do meu sincro, então é isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza, então eu consigo sentar esse OP agora, só veremos como farei, mano, só veremos o que eu vou fazer, isso, e OP bom, OP bom, mano, ó, vou com aqui, 1, 2, 3, 4, Ai, mano, os outros magias estão aqui, vou esperar um turno, e é isso, mano, da múmia, confusão, desaceleração e relógio, e aí deixa eu puxar aqui meus feitiços, mano, e botar aracne e o chá, pra que eles talvez me ajudem, Falta pegar a cenoura ainda, aí não peguei, mano, ainda não peguei a cenourinha, mas beleza, mil de vida, mano, é uma sincrada que vai bater mais de mil, espero que ele buffe vida, Ah, ele não tem PA pra buffar vida, infelizmente, mano, infelizmente ele não tem PA pra buffar vida, mas tá ok, vou dar um rollback, coloca aqui, ó, Então a gente pega a simetria, né, mano, a simetria pra teletransportes, ela é de acordo com a simetria entre o quadrante, tá ligado, entre o quadrante e o cúmplice, Então, tipo, ó, são uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, tá ligado, quatro casos, três pra frente, uma pra direita, depois mais uma, duas, três pra frente, uma pra direita, A simetria vai perfeita, a gente vai sincrona de teletransporte e finaliza o Yop, vocês viram o tamanho do sincrono, né, mano, o Yop nível 106 não entendeu nada Então é isso, galera, acabou a primeira luta, agora eu vou deixar um compilado aí das lutas que eu peguei na última live do Doffs ao Cubo, lá na Twitch, Se você não segue a gente ainda, cola por lá, estamos fazendo lives praticamente todos os dias, a sua participação é importante, Se você, por acaso, tem o Amazon Prime e puder escorregar o sub pra gente, saiba que nos ajuda muito e você participará de sorteios exclusivos e vantagens aí, bem legais, bem divertidas, demorou? Muito obrigado pelo carinho de todos, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo, eles nos ajudam e nos motivam com certeza pra tentar melhorar sempre, é isso, obrigado, é nóis, valeu, falou, fui Minha voz? Não, a minha tá de boa Mas aqui tá normal também É, rapaziada, então começa a trollar cedo o chat já O Bruce tá altão, mano, eu vou até abrir pelo celular agora, mas pelo que eu tô vendo tá normal, mano Ele é o TROP, mano, ele é o TROP, velho, ele é o TROP aí, nível, sei lá que nível, mano Deixa eu ver aqui Ah, aqui tá praticamente igual, do Bruce tá pouca coisa mais alta, mano Ele é pouca coisa, pô Ó, o Gal Gal tá jogando o Among Us É, eu vi que ele tava mais cedo, ele tava jogando justamente o Fall Guys e o Among Us Ah, ele tá com pet, que legal Tem pet, é? Tem, pra que serve? Tá normal aqui pra mim, demorou, Pedrão, não demorou Se você falou, eu acredito, irmão, se você falou, eu acredito Caralho, o maluco matou o meu Syncron e meu cúmplice, mano Ah, malandrinho Ah, rapaziada, ele vai ter que ser taxado, hein, mano Ele vai ter que ser taxado, não tem jeito Ele vai ter que ser taxado, esse cara tá de brincadeira, mano Ele vem matar meus bagulhos, velho Não, como se nada, mano Aí não dá, né, velho Um pulhetinha, tirei dois PA, juntei um pouquinho de tempo aí Só pra dar uma batidinha, ganhar PA no próximo turno Saí vazado de rebobinar e é isso, mano Vamos ver o que acontece Tá saindo lá em cima o portal dele aqui de baixo Então não tá bom pra ele aí, pra mim tá ótimo E é, sabendo isso, ele já foi lá pra cima, agora melhorou Ele fechou isso daqui, fechou os outros Então ele vai pôr um na frente dele Provavelmente ele vai pôr um na jogonal, na verdade, né Por aqui assim E daí, um por dentro dele, sei lá O Pedro mandou que tá normal Rushar uns níveis, mano A Mari tá rushando o nível da galera quase todo dia, mano Daqui a pouco se ela aparecer aí, você dá um salto nela, mano A Mari next é a braba Foi, mano Retardados? É isso, mano 2, 4, 6 PAs aí removidos E é a vez do Hélio, mano É a vez do Hélio Vamos ver qual que vai ser, mano Cadê o Vick e o Kuraminha, velho? Cadê o Vick e o Kuraminha, mano? Vinha, Vick Valeu, Marcão E a Mari sequestrou o meu PC quando eu terminar logo Fica mandando zap Só falta saber do paradeiro do Kuraminha Mas como os dois vão ter que estar por cá Como ninguém se importa com o Kuraminha Desaceleração, relógio e fuga nele, mano Vamos ver qual que vai ser a Play Tá travado em mim 1.700 de vida 2.000 de vida máxima, né? 8 PA, 6 PMs e é isso, velho Cara, você conseguiu entender a missão do pirata? Rodei o mapa O mapa e nada de baú, mano? É uma caçada normal, ô Limão Depois eu te mostro qualquer coisa Mas é uma caçada normal, velho PVPzinho de Zran no Kamais Mas o Lusca tá fazendo live agora, mano No canal dele Mas agora ele tá recomeçando do zero aí Com o amigo dele Uma fita assim, mano Uma fita dessa Mas o Lucas tá jogando Ele tirou ele direto Jogou a tarde toda aí Tarde toda não, né? Começa da noite É difícil agora atirar a piada desse maluco Mas ele tem que ser assim, mano Ele bateu de um poeira E aí dessa forma eu consegui tirar Tentar a retirada de 3 PA, né? Já que ele não tava em telefrag Então ele tem 9 PA, 6 PMs E a gente tá praticamente Ele tá ganhando aí, né? Na verdade Ele tá me vencendo Mas veremos se vai continuar assim por muito tempo Tinha que rolar o crossover de Coliseu O time Mago, Filzão e Agni Kai Ô louco, Paulão Imagina esse time Será que daria bom? Não sei, mano Podemos ver com os caras Que é hora de um coliseu Beleza, mano Vamos aqui Agora sim, bati, eu curei um pouco Tirei bastante PA dele Aparentemente, né? Perdeu 1 e 2 É, perdeu 2, 3 Vou tentar tirar mais 2 Perdeu mais 1 O cara tá esquivando um monte Com 3 de esquiva É muita mancada, né, mano? 3 de esquiva PA e o cara tá esquivando É inacreditável, irmão É inacreditável E o vídeo que o Kurama fez Vai sair no canal do Oversal Cubo Então, Dinão A gente vai ter que fazer umas adaptaçõezinhas aí Pra conseguir colocar talvez um vídeo antes Usar uns trechos Vamos ter que dar umas modificadas, mano Mas eu acredito que eu consigo fazer isso Nesse final de semana, sei lá Vou tentar fazer o quanto antes, mano Tá na meta aí Uns vídeos de guia pra quem tá começando no jogo Além do tutorial de Scheller, mano Infomizamos, mano De Pecari Pecari não, de... Caralho, como chama, gordão? Lorde Ah, isso aí Nem lembrava disso Vai ter, vai ter Confia Confia, mano Salve ainda aí, gente Boa, mano Muito obrigado pela presença aí Seja bem-vindo, irmão Olha lá, o cara reclamando, velho Ah, velho O eleotrópico quer chorar de alguma coisa Sabe de brincadeira, né, mano? Salve, Bergz BergzTV, mano Muito obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí, irmão Deixa seu salve pra gente trocar uma ideia, mano Tamo junto Massa de... Massa demais, mano 1.200 de vida pra ele 1.100 de vida pra gente Mano, que muita pegada O maluco tá saindo fora, correndo, mano Ele tá em choke Ainda bem que eu defuga Ih, não defuga não Defuga nele, mano Puta merda Aí vai dar ruim Ok Mano, como ele fica travado em mim Eu vou manter ele nessa pegada de ficar travado Então é isso Beleza Passamos a frente, hein, mano Assumimos a liderança aqui desse PVP, mano Assumimos a liderança Ele tá em choque Ele tá em danger E é isso, mano Quanto tempo demora pra entrar no P2P por boleto? Eu paguei hoje Mano, pode ser que demore aí É... Alguns dias, se fala, né, mano Pelo boleto demora mais um pouquinho, mano É de um a três dias Depois compensa o pagamento É geralmente cair no dia seguinte É isso, o cordão já deu o papo Fiz a play aqui, bufei o símbolo com o paradoxo, mano Ai, mas eu tomei dano no veneno do cara também Ainda bem que teve um do coco aqui pra me salvar Beleza, tô com 900 de vida E ele tá com 800 e pouquinho, mano Hum, mas a situação não ficou tão agradável pra mim agora não, hein Veremos, veremos Mas aquela sincradinha ali Se eu pegar ele de sincro agora São quatro buffs, mano Se eu sincrar com teletransporte São quatro buffs Coloca aqui Um, dois, três Coloca aqui Um, dois, três Beleza, por ali Fica por aqui, ele Fica por aqui, ele Fica por aqui, ele Fica por aqui, ele Fica por aqui Será que deu GG, mano? É, respeito ao mago, né, mano? Respeito, né? Respeito ao mago, irmão Mano, por si chance, é brabo Mano, tô na live Ó o Sassá ali O Sassá é brabo, mano E aí, Sassá monstro Caralho, Zobal 115, mano Aí é de brincar, hein Pablão, cadê o Pablão, mano? Calma aí que eu já vi a sua mensagem, Rafa Então eu já fiz aqui todo o meu esquema Pra ir pra cima do Zob no turno 2 Vamos ver, mas Zob, mano Nível alto, 2200 de vida A vida nossa Inche, mano Esse Zob já tem mascareta, velho Aí fudeu, mano Salve pro Mumpet Ahn, salve Como eu prometido, voltei a jogar hoje E tô jogando o dia inteiro Já até dei uma melhorada Meio optar um 5 ou 3 ainda Mas tô meio fraco Sendo endorphs Algum conselho pra ir melhorando o 7? Mano, missão e sucesso, velho Missão e sucesso sempre, mano Não tem ideia Missão e sucesso Eu vou ter toda uma vida Beleza Beleza Deu mais Deu mais Tirei uns PAs do cara Bati um pouco nele Mas não fiz nada também, né? Porque é muito escudo Tanto nele quanto na máscara Acho que é o primeiro Zobal Que a gente pega Nesse começo aqui de live Jogando Nessa sequência de lives Jogando PVP de Shellor, né, mano? Esse é o primeiro Zobal Que a gente pega E vamos ver qual que é a dele, mano Olha lá Veio pra cima Botou o chafo Ele ficou por isso, mano Eu tava de fuga Por sorte Troquei com a mascareta ali Pra mim foi ótimo Pra mim foi ótimo, hein? Pra mim foi ótimo Zanhei P.A. da mascareta ali, mano Beleza Fui tentando tirar o máximo de P.A. que eu podia do Zobal Deixei ele com 6 P.A. Porém, só consegui tirar os escudos, mano Tanto dele quanto da mascareta Dei um contra também Pra me ajudar a causar danos dele Mas essa aqui vai ser Eu vou ser ripado, mano Olha o tanto que ele bate Olha o tanto que ele bate, velho Aí fica difícil, hein? Cadê o Baixola, João? Tá aqui, mano Esse é o Baixola, mano Curtiu a noite famosa Sassá, mano Ai, vamos ver aqui, velho Vamos ver aqui, mano Tá puxado, hein? Tá puxado, mas não tá perdido, mano Tá puxado, mas não tá perdido O esquema é tentar Sincrar esse cara Junto com a nossa A mascareta, velho Tem que ser os dois de uma vez Senão complica Se não for os dois de uma vez Complica Sobraram dois P.A.s, mano Ai, velho Eu acho que eu vou dar Outro desse mesmo Beleza, perdeu os dois P.A.s Quatro P.A.s pra ele, mano Quatro P.A.s é pouca coisa, hein, mano Quatro P.A.s é pouca coisa Ele só conseguiu me bater uma vez A mascareta Eu tenho que dar um jeito agora Agora, mano Nesse exato momento Isso, Chaffer Fica aqui Não, maldito Beleza, beleza Belezinha Vamos ver aqui, rapaziada Como prometido Olha essa sinclarada dupla, mano Ah, nos últimos segundos Consegui a sinclarada dupla 1.200 pra cima do Zobal 250 pra cima da mascareta Mas ele vai bufando os escudos aí Tá hard, tá hard Mas a gente agora Estamos na vantagem Estamos na vantagem Ele só tem mais três P.A.s Teve que dar um plastrão E é isso, mano Consegui fazer a jogada Tava difícil pra pensar Em como se encararia os dois Pegando mais um buff naquele turno Mas rolou, mano E agora Agora é isso, mano Agora é administrar Vamos ver Mas o Zob Ele cobra muito, hein, mano Ele cobra e cobra caro, mano Inclusive Eu vou meter uma Aracne, mano Pra começar a ajudar Ajudar nessa briga aqui, né, mano A briga que tá feio, mano Tô tomando Um gangbang aí Da Aracne junto com O Shaffer, mano Nossa Pior que agora eu não me curo, né, velho Agora eu não me curo Porque ele tá cheio de escudo Eu não serei curado Mas tudo bem, mano Vamos ver Pior que a Aracne também Vai bater no Shaffer Mas, beleza Se o Shaffer pelo menos Bater na minha Aracne Já é melhor É melhor do que ele bater em mim Esse Shafferzinho dele aí ajuda Vocês acham que não, mas ajuda Jogou o que sabe, mano Joguei o que sabe Mas tá hard ainda, velho Ainda tá hard Não tá simples, não, mano O bagulho não tá simples, não A desgraça do Shaffer do cara, mano Ele tá teleguiado, esse Shaffer, meu irmão Tá de brincadeira, maluco Porra, cara Respeita o Shaffer, né, mano Respeita o Shaffer, velho Então vamos Desaceleração Ampulheta Relojadas E continuamos aí Buffando um novo Sincro, né, mano Continuamos buffando um novo Sincro agora Já tá com um buff aí O Zob tem como 900 de vida A Aracne Agora a minha Aracne Mostrou que ela também é teleguiada Foi pra cima do Zobal Ai, caraca, bicho Tomei 388 na cólera, mano Ai, meu Deus O Shaffer Isso, mano Ah, velho O fiscal do Shaffer Veio e falou Mano Vamos deixar pros caras também Ter uma chance, né E aí fez o que? Jogou O Shaffer foi no próprio Zobal, mano Era tudo que a gente queria Era tudo que a gente precisava Vamos, então Pro segundo buff do Sincro Toma Joga aqui de volta Quatro PAs ainda Justamente que a gente precisa Pra dar uma desaceleração E uma Ampulheta, mano Desaceleração Ampulheta E é isso Chama Vamos, dale Aracne Novamente Plau Venha Toma Já chamou ele Deu dano E se Eu digo mais, mano Se ele não tiver muito escudo Se ele não me finalizar Acredito que eu mato ele agora, hein, mano Olha o Shaffer Nossa, o Shaffer Mano, ele ameaçou, velho O Shaffer ameaçou, mano O Shaffer criminoso Ameaçou matar o próprio dano ali Mas na hora H Desistiu Mas tudo bem, mano A Sincrada vem E a Sincrada vai GG Respeito o Baixola, mano Ah, nível 115 Não troca, mano Respeito o Baixola, velho Respeita o Baixola, mano É só isso que eu digo, rapaziada Ah, NA, hein, mano Chegamos no Trofe, velho No Trofe A gente geralmente ripa rápido, mano Nossa Senhora Ele tem 11 de esquiva Já é uma esquiva alta Pra esse nível nosso aqui, né, mano Deixa eu ver quanto de retirada eu tenho Eu tenho 68 de retirada Ele tem 11 de esquiva Mas ele tem 2500 de vida E a sacolinha é de 300, mano Então são praticamente 2800 mais de vida É difícil, mano É difícil Se tiverem na dúvida aí Me chamam lá no game Mandou o Pedrão, mano Ah, a Senua é muito Mano, a Senua cobra muito, hein, velho Vai ter que ser a Sincrada violenta, mano Não tenho muita ideia, não Vai ter que ser Sincradas, mano O problema é que a Senua é, mano É puxado, velho Porque quer ver, ó Eu vou botar o 5 pra frente Lá no próximo Eu nem vou poder pôr muito pra frente, mano Se eu botar pra frente Eu vou morrer Ele vai morrer, mano Se eu botar o 5 pra frente Não, mano Eu vou botar pra frente Também vou ficar visível E daí a gente vê o que acontece Ok, é isso que a gente tem por enquanto Vamos ver qual que vai ser a doendo A Taigi Turra, tá ajudando muito já Qualquer coisa me chama lá Piveta do Ily Lia meu nick no Ily A rapaziada vai mandar o nick Não, eu vou fazer o bagulho direito, né Calma aí, mano Vou ler direitinho Vou falar direitinho sobre Calma aí, a gente vai Vamos ver qual que é as ideias, mano Olha lá, mano O Enu, eu falo que ele cobra, mano Olha quanto que eu tô medindo já, mano Detagem da minha vida em 8 PAs, mano Ou seja Se eu deixar esse cara jogando com 4 PAs Eu já vou apanhar bastante E... tipo... Nossa Senhora Eu tenho que tirar pelo menos 3 PAs por turno Pra eu não tomar duas dessas, mano Se eu não tirar 3 PAs num turno Eu tomo 800 de dano Aí é difícil, hein, mano Aí é dificílimos arena Mas a gente não desiste Vou de rebominado Vamos de múmia Desaceleração Coleta E relógio É isso que eu vou fazer, mano Matei a mochila dele Deixei ele justamente com 4 PAs Ele pode me dar outra daquela agora E fazer só isso E eu acredito que é o que ele vai fazer Olha lá Ele vem pra fazer isso, mano Essa aqui eu vou ripar, mano Não tem como É muito dano que eu não tô dando, cara Tá dando não, velho Lanzini, Dovisalcumo Pode me informar o site Ou mandar o link Que monta 7 Posso, mano? Vou te mandar um... O 7 de um... O link de um 7 Caraco O meu bloco tá muito ligado Pera aí Aí tá o link de um 7 Aí com esse link Você já consegue... Ih, não tá, mano Eu tenho que ativar o bot Pera aí que eu esqueci também Pera aí, mano Um segundo Beleza, 6 PAs Eu vou tomar mais 300 de dano agora Pelo menos Ah, mano Esse cara tá critando em tudo ainda 7 de agilidade nem crítico dá, mano Ainda mais nesse nível Nem o 7 dá crítico E o maluco tá critando Uma atrás da outra Pra cima de nós, mano Ah, velho Pelo amor, cara Cadê meu bote? Mano, compensa fazer todas as missões de Astrube Ou só as principais? Faz todas, mano Faz todas que é bom Na moral mesmo Vamos ver Aí o cara esquiva, irmão Pelo menos perdeu 2 agora Beleza, o Syncro tá grande, mano O Syncro tá com 4 buffs Mas não vai ter como ganhar, eu acho Mas vamos ver Uma Syncro da com 5 buffs A gente já viu que bate aí Cerca de 1.300 1.000 poucos de dano Nossa, mas o maluco me mata Esse pai, hein, velho 100 de vida, mano O cara critou tudo No jogo, rapaziada Olha isso O Eno nível 5 só dá crítico Eca isso aí, irmão Pelo amor de Godness, mano Pelo amor de Godness Difícil, tá duro Beleza, mano A Syncro da entrou 600 de vida pra ele 7 pontos de ação E um sonho Eu estou com 539 de vida Eu acho que não tenho a menor condição De vencer essa partida Mas valeu a play, né, mano Buscamos Pelo menos buscamos, mano Pelo menos buscamos, né Pelo menos buscamos Cadê, cadê, cadê Mano Salve, Pedrão De boa? Tem algumas que tem como requisito A Jastrubi É verdade O Mandakeru já mandou papo Por isso que é bom fazer Todas as missões de Jastrubi Meu Deus do céu, eu não morri Mas eu também não vou matar ele Eu também acho que eu não vou matar ele 450, eu não vou matar Ih, se critar Ah, mas teria que ser dois críticos altos, né, mano Pelo menos um Puta merda, critou o primeiro Se critar o segundo, nós ganha time E agora, velho Nossa senhora Se critar, a gente ganha Ah, não, né, mano Critou, velho GG Respeita, mano Nossa, ganhamos Meu Deus do céu, velho Hoje a gente tá embaçado, mano Só porque eu falei que o cara gritava tudo Nós demos dois críticos no relógio Os caras desacreditam, mano Os caras desacreditam Nós gritamos, velho Ah, velho Essa merece clips, mano Essa merece clips, velho Que milionária, velho Que partida milionária GG demais, rapaziada Confia É o bagulho Não desacredita, né, mano A gente cai lutando E às vezes a gente ganha, mano Que beleza É nozinho nível 100, mano Nossa, o cara tinha quase mil de vida a mais, velho GG pra caralho É isso, mano God do God, velho Caralho É assim que a gente começa Melhor shellor do tal do BR Sai fora, eu não sou nada, mano Tá maluco Puta merda Olha lá Pegamos o shellor Aí invocamos, né, mano Tem que ir de retirada, eu acho, mano Acho que de retirada Olha, já temos Batemos as mil colifichas, hein, mano Ah, colifichas milionárias Pegamos o shellor aqui Não sei do que ele é Nível 112, velho Ah, não, mano Essa montaria aqui dá Potência, não é? Branca de potência, não é? Branca e rosinha, né? Potência e quem? Marfim? É Qual é a de iniciativa? Não, a de iniciativa Ela é meio amareladinha, não é? Será que essa aqui Ela tem um pé amarelo É, ela tem os pezinhos amarelos, né? Não sei quem que é essa montaria Mas beleza Vamos ver qual vai ser a play O shellor de lá Começou Sem bufar o síncron O que isso quer dizer? Nada Só quer dizer o que diz, mano Mas beleza Vamos dar uma bisolhada nele aqui Que eu tô curioso Que chapéu é esse que ele tá usando Que eu não tô recordado, mano Alguém sabe que chapéu é esse, velho? Chapéu é curioso, velho Tá lá aqui, mano Quase talarico O famoso talarico Potência e alcance Mandou o Lumaino É, então é isso Eu acredito que seja isso mesmo, ó Almeixa e marfim, então É isso, Vick Almeixa e marfim Meu Deus do céu Ele tem 14 PA 5 PM Só pra ver o chapéu dele Rapidinho Parece um Samuraisinho Tipo, andarzinho Sei lá Que que é isso Meu Deus do céu E ele vai batendo Acho que é de aparência Nossa, ele já tem mecanismo, velho Ele já tem mecanismo, rapaziada Quando o cara já tem mecanismo O bagulho fica hardware, hein, mano Quando o cara tem mecanismo O barato tá louco Acho que ele deu rollback Eu acho que ele deu rollback Puta, mas o pior é que ele não tava nem perto, né Eu já tava perto dele Eu já comecei levando Então nem adianta eu correr muito, mano NA corridas, mano Ah, eu vou dar um relógio pra me curar um teco, mano Ah, não, 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 não Andei errado Fiquei na simetria dele, mano Ah, a pressão fala mais alto, né 1700 de vida pra nós Aliás, pra ele 1600 de vida pra nós Mas calma Vamos sentar a contornar a situação Salve, Luaninha Tudo de boa E você, como tá? Tava sumida? O que aconteceu? Tava sem jogar esses dias? Meu Deus O cara é de potência Ele é de chance Ele é de tudo Ele tá batendo muito de força também, hein Mas beleza Antes ele bater, eu acho Do que ele tirando nossos pedras Belezinha, belezinha Desaceleração Relógio Pelo Camponeta E Vazeia Beleza, beleza, mano 1300 de vida pra ele 1000 e pouco de vida pra gente Tentei dar uma atrapalhada nele Ele tem 3 PAs, mano 3 PAs, 1500 de vida Beleza Trabalhando O que você faz, Luana? O que você trabalha? E o Schellor vem batendo, mano Ele não é bobo Ele viu que eu tô tirando PAs Então ele vai batendo com o Mecanismo O Mecanismo é um feitiço Que eu ainda não tenho É a primeira variante que pega Se eu não me engano E ela faz com que o Schellor Que usa isso Ganhe um PAs no próximo turno É um feitiço excelente aí Mas tá bom, mano Novamente ele tem 3 pontos de ação, velho Agora 4 Por que ele ganhou o PAs? Ah, ele ganhou o PAs do Mecanismo Tá certo Acabei de falar, né? Mas igualei, mano Olha lá E ele continua na mesma play Ele vai dando Mecanismo e Fuga O que ele pode fazer? Mecanismo e Fuga sempre Ele vai dar Mas aí a Fuga dele complica Se eu boto ele no Telefrag E a Invocação ficar no mapa Ele vai... Ai, que droga, mano Se eu coloco ele no... Ah, já sei como Eu vou ter que colocar ele no Telefrag Dessa vez com o Schaffer Porque como ele tá de Fuga Ele vai voltar pro lugar que ele estava antes Se no lugar que ele estava antes No caso vai ser Ele vai fazer essa troca, tá ligado? Se eu invocasse um Cúmplice, por exemplo Ele trocaria com o Cúmplice E ganharia dois PAs Então, o que a gente não quer É que ele tenha PAs Eu justamente invoco o Schaffer Pra garantir que ele não vai ter esses PAs aí Da troca no turno dele, mano Não sei se deu pra ficar claro Mas vocês vão entender agora Porque tipo, o Schaffer vai andar Beleza? O Schaffer andou E daí no turno dele ele vai vir pra cá E aqui não vai ter nada Se eu tivesse deixado um Cúmplice Ele... É, ele foi pro lugar errado Mas era isso Se eu tivesse deixado um Cúmplice É porque eu acabei trocando ele com o Murchidão Eu vou ter ele com o Murchidão também, né? Então ele foi pro lugar certo Mas pode dar merda Se a gente deixou ele em locação estática Olha lá Ele não é bobo Deu confusão Mas daí ele tá safe Eu dou a minha confusão em cima da confusão dele E é isso, mano Não tem problema Se ele tá correndo muito Eu não tô gostando Beleza Beleza No padrão de fazer ele vai lá pro outro lado Tá tranquilo Ele tem 5 PAs Mas eu estou protegido aqui Olha Não cheguei me andando O Dokuco vem entrando O Sincrão vai bufando E é isso, mano Ué, KKK Mas entendi É isso Veterinária Que da hora, Luaninha Que da hora, mano A gente tava aqui falando agora Justamente sobre uma vaquinha De um jogador de Dofus aí Pra salvar o Thor Inclusive vou fazer a minha contribuição aqui E é isso, mano Eu sempre quis ser veterinário Quando era criança Sempre falava que seria veterinário Beleza 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 Gabão Deu logo nua Achou o cúmplice Olha, ele vem tentando a mesma estratégia Vai de relógio ali Mas não conseguiu tirar nosso ponto de ação Mas se curou um pouco E saiu vazado Esse cara tá me deixando incomodado Esse cara tá me incomodando A gente tem que pôr ele pra respeitar, né, mano? Pôr ele pra respeitar Né, bobo? Respeita Vem, cháfer Vem Isso, mano Manda que eu ajudo Ó a Luaninha Como vem, velho Boa, Luaninha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Todo o disc Só que o Vic tirou a minha permissão De entrar nas salas Ele me odeia, mano Ai, ai, Vic Você tá malvado, hein, mano Ó, o Marcão Tá lá na sala com luquinhas Marcão Mas se você quiser entrar aqui É só falar, mano Eu te puxo E aí, rapaziada O que eu faço, mano? A luta Não tá tão boa, não, hein Do nada O cara conseguiu se recuperar aqui Mas beleza Vamos ver Beleza Ele se recuperou Mas também Ah, cháfer Vamos no cara, irmão Para de bater no cúmplice Nosso cháfer patroleiro Olha, ele criptou bem Criptou bem Mas beleza Ainda estamos com bastante vida E a vantagem de Vitar no quesito vida Tá, tá, bem É o do nosso amigo da guilda Eu vou de contra, mano Bate aí Bate aí Bate aí que você toma Olha o cháfer Ele não quer saber De ganhar o jogo O cháfer tinha Condições para matar o cara, velho Mas se ele me bater Acho que ele morre Um de vida Um de vida, mano Ah, respeito um de vida, velho Respeito É que eu vou também desrespeitar, velho Ah, mano A gente tem que desrespeitar De vez em quando também, né, mano Ah, um de vida Cobra Um de vida Cobra Vai morrer na liberação Essa aqui não deu para sincrar Mas deu para vencer, mano Shellorzinho nível 112, mano Não entendeu nada E aí E aí E aí Obrigado.